Você sabia que é possível doar parte dos impostos que você paga no comércio para entidades carentes? Com aquelas notinhas que comprovam o pagamento da compra, muitas instituições têm melhorado a rede de atendimento voluntário. Elas parecem insignificantes, né? Geralmente vão para o lixo ou são esquecidas na bolsa, no carro. Mas o cupom fiscal, por menor que seja o valor da compra registrada nele, tem um significado muito importante. Ele pode ajudar a mudar vidas e construir sonhos. Na APAI, por exemplo, mais de 1 milhão e 300 mil reais vieram das notinhas. Dinheiro que foi para pequenos reparos, reformas essenciais e até tirou do papel projetos que pareciam impossíveis. E um dos maiores sonhos realizado com o dinheiro das doações é o novo prédio da ecoterapia, muito maior que o antigo. A ampliação era projeto de longa data, mas sempre adiado por falta de recursos. Mas com as doações que aos pouquinhos chegaram, mais de 700 mil reais foram investidos na estrutura que atende mais de 80 alunos. Ficou um espaço maravilhoso, aumentou comparado com a ecoterapia antiga. O programa Nota Paraná começou em 2015. Mais de 600 instituições participam do projeto. A cada compra feita, o retorno pode ser pequeno, mas se unido a várias notinhas faz toda a diferença. Neste supermercado que adotou as urnas das entidades que participam do projeto, os clientes têm contribuído cada vez mais, aumentando também o número de instituições interessadas no programa. As entidades foram iniciando, então, vendo como que era o retorno. E quando notou que dava retorno para a entidade, ela entrou e foi trazendo novas. E assim vai entrando. Quando as entidades têm o como entrar, elas trazem para nós a urna e a gente autoriza a colocar no supermercado. E para doar é muito fácil. Além de colocar o cupom nas urnas das instituições, pelo celular a doação pode ser feita de casa. Pelo aplicativo Nota Paraná, escolha a opção Doar e selecione a instituição que você deseja destinar o valor. Mesmas funções que também estão disponíveis no site do programa. Ah, e as doações podem ser feitas a qualquer entidade sem fins lucrativos do Paraná. No aplicativo que a Receita Estadual disponibilizou, também existe a possibilidade do contribuinte direcionar as entidades. Ele vai cadastrar o CNPJ da entidade e ali mesmo no aplicativo ele destina o cupom que ele quer fazer a doação. Todo mundo ganha.